Fala meu povo, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a nova animação da Disney Pixar Soul que chegou no Disney Plus dia 25 de dezembro como um grande presente de Natal pra todo mundo. Eu vi muitas mensagens incríveis pelas redes sociais, muitos comentários fofos e prósperos e esperançosos principalmente depois de assistir o filme. A gente sabe que a Pixar tem esses elementos mágicos que compõem uma história que são aqueles momentos coloridos e divertidos pra entreter a criança do início ao fim mas ao mesmo tempo muitas subcamadas ali de muita filosofia, muita reflexão e principalmente muitos conceitos existencialistas que trazem reflexões pra aqueles que estão afim de refletir. Se você não quiser, ainda assim, Soul é um belíssimo filme pra você. Eu acho que esse equilíbrio da Pixar foi muito válido no dia 25 de dezembro de 2020 especificamente, um ano em que muitos de nós tivemos perdas físicas e emocionais e até espirituais ao longo das nossas trajetórias e estamos aqui equilibrando todos os pratinhos que deu pra equilibrar tentando não quebrar nenhum ainda nesses poucos dias que faltam pra terminar 2020. Eu acho que Soul vem dar esse sopro de esperança e de força pra gente sobreviver aí mais alguns dias e quem sabe iniciar um novo ciclo com novos projetos, novas esperanças e entendendo que tudo que a gente precisa fazer é viver e sobreviver e ser feliz dentro da nossa própria vida. Quando a gente soube que Soul ia lançar no dia 25 de dezembro, a gente colocou esse filme pra ser o último Cine Apoia-se do ano. Pra quem não sabe, nós temos um grupo de apoiadores aqui do nosso canal, o link tá sempre aqui na descrição dos vídeos e das lives que rolam por aqui pelo YouTube e a gente combinou de ver o filme Soul e fazer uma live especial de bate-papo sobre essa mensagem incrível junto com os apoiadores. Essa live vai rolar hoje, sábado, dia 26 de dezembro e depois ela vai ficar liberada aí pra todo mundo assistir e conferir como é que foi. Mas antes, eu precisava vir aqui conversar com todos vocês e recomendar pra todo mundo que ainda não assistiu o filme Soul que assista porque é um filme muito gostosinho. Sim, tem o chororô tradicional da Disney, da Pixar especificamente. A gente sabe que eles têm esse dom de fazer a gente refletir sobre coisas que talvez a gente nunca tenha imaginado. Só que Soul especificamente traz reflexões de coisas que a gente já ouviu na nossa vida. Mas por conta do trabalho, da ambição, da ansiedade, da família, da produtividade, a gente acabou deixando de lado por diversos momentos. Então, esse filme traz aí essa reflexão sobre tudo aquilo que nós somos e o que nos propomos a ser no dia a dia. E eu tive o privilégio de a convite da Disney pra ter um papo com a Luciana Mello e o Jorge Lucas, que são os dubladores do Joe, que é o personagem principal, e da Dorothea, que é aquela dona da banda maravilhosa, cheia de reflexões também. E foi incrível esse papo, eu espero que vocês curtam. Eu vou colocar ele aqui agora pra vocês assistirem. E eu amei, são duas pessoas extremamente iluminadas. E eu acho que eles entenderam muito bem o propósito de ter esse filme na mão pra dublar e entregar pra todo mundo. Enfim, eu espero que vocês curtam esse papo. Confere aí, então. Gente, boa tarde. Um prazer falar com vocês. Vocês são incríveis. Obrigada, Cris. Eu queria que vocês falassem um pouquinho pra começar sobre o processo de dublagem pra Soul. Como é que foi pra vocês? Se vocês se divertiram? Se chegaram a se emocionar em alguma cena? Cara, eu pra mim vou dizer aqui porque foi minha primeira dublagem, né? Eu nunca tinha feito dublagem. Dublar esse primeiro projeto na Disney, Pixar, e com esse elenco incrível, né? Com todo esse pessoal trabalhando, que são incríveis. Meu Deus do céu. E que momento, né? De ter esse filme tão sensível, tão bonito, tão importante pra época que a gente vive agora, fazer parte dessa história, pra mim, é uma honra. É um prazer enorme. Então, foi muito legal chegar no estúdio e aprender. Eu fui lá pra aprender, né? E com o coração super aberto, pra aprender como fazer, né? E aí, quando eu dei de cara com a Dora Teia, eu falei Nossa, que personagem é esse? Porque a gente já sabia, a gente recebeu o roteiro e tal, mas eu não tinha visto foto de nada dela, né? E nem de ninguém no filme. Então, eu já imaginei, pô, é uma dona de uma banda de jazz, né? Eu já imaginei, assim, quando eu cheguei lá, dei de cara com, como diz o Jorge, ela é a cara do Albupe Goldberg. Mas tem essa força grande que eu vi das grandes cantoras do jazz, né? Mas eu realmente me inspirei, assim, vi muito a Nina Simone, essa força, eu sou muito fã da Nina Simone. Tem até uma filha chamada Nina, até com inspiração ao nome dela. Então, foi realmente muito legal, foi um aprendizado. Eu fiquei muito contente mesmo, eu fiquei realmente muito feliz. Eu queria, na hora, eu lembro, falei Nossa, eu quero fazer foto, eu quero dividir mais pra frente, obviamente. Mas não pode fazer foto de nada aqui agora. Só mais pra frente mesmo. Então, era uma alegria. Então, é uma alegria grande, que agora eu posso dividir com todas as pessoas essa alegria de fazer parte do Soul. Muito bom. Você já se perguntou o que faz de você, você? Do mesmo estúdio de Divertidamente, Altas Aventuras e Viva, a vida é uma festa. Aqui é o Pré-Vida, onde novas almas adquirem suas personalidades antes de irem para a terra. Mentores como eu ajudam a encontrar sua paixão. Mas aí o que tá? Não era pra eu estar aqui. Apresentando, Joe. Hoje é o melhor dia da minha vida. Volte à noite, o show é às sete. Eu brinquei com a vaga. Dorotéia Williams, dá pra acreditar? Você quase morreu. Desculpa. Ok, eu sei que você foi maravilhoso, mas até é um porre. E 22. Eu tô super de boa aqui, eu tenho minha rotina, eu fico na minha, faço meus sudokos um pouco. Mas a vida na terra tem tanto pra oferecer. Eu tô aqui sabe sei lá quanto tempo e nunca vi nada que me fizesse querer viver. Então você apareceu. Você realmente ama a vida. Tipo, eu tenho que ver isso. Cara, Cris, pra mim, assim, é uma comemoração de um processo, de um trabalho, de uma caminhada, de uma estrada. Eu comecei quando eu virei pro meu pai, pra minha mãe. Lá atrás eu falei que eu queria ser ator, que eu queria fazer teatro. Eu já fazia jornalismo, mas eu sempre soube que eu queria ser ator. E eu ouvi do meu pai a única coisa. Não fizeram, não falaram nada pra eu não fazer. Eles disseram assim, tem certeza? Vai ser mais fácil. Mas faça. E eu tenho isso muito no meu sangue. E eu trago isso para a minha vida, tanto particular quanto profissional. E passei isso pra minha filha também. Espero que... Passei. Fazer o Soul, dublar o Soul, pra mim, é um protagonista negro, o primeiro dessa mega conglomerado da animação que nos marca desde 1930, se não me engano, 31 ou 32, que é Branca de Neve. Década de 40, com certeza. E o meu primeiro protagonista de um desenho animado também da Disney, da Pixar. E, assim, é uma marca minha. A Lu falou, é a minha primeira dublagem. E a Lu, com certeza, não é a minha primeira dublagem. Eu não sei nem quantas dublagens eu já fiz. Eu não sei quantos trabalhos como ator eu já fiz. Mas, assim, e eu sei que você também tem isso, eu estava ali também para dar o meu melhor e aprender. Sempre. Sempre. Tanto por uma característica minha com o meu trabalho, porque eu não consigo entregar porcaria, não gosto de fazer trabalho meia-bomba, não me pertenço nisso. E também pela responsabilidade, sim, que a Lu também sentiu, cara, isso aqui é um lançamento. Poderoso, né? E é um filme de negão. E nós estamos lá, nós somos negão, estamos lá juntos. Exatamente. E o bicho está pegando. Black lives matter. E, gente, matam o cara lá e matam o cara no Carrefour e matam ali e dão tiro para ele. Jorge, isso aqui tem que ser bom para a Bessa. Sim. Aproveitando que você está falando sobre essa questão do valor dessa animação social, principalmente agora, em 2020, porque eu acho que Soul se encaixa em diversos pontos de 2020. primeiro a questão do propósito, por que as coisas acontecem e por que a gente está aqui vivo, só vivo, tirando profissões e tudo mais. Mas eu queria muito saber o que o Joe, se você pudesse dizer assim, o Joe veio para trazer essa mensagem para todo mundo. Qual seria a mensagem? Perseverança. Ele é muito precioso, não é? Perseverança. Eu acho, eu sou um espírito muito perseverante. Eu me identifico muito com o Joe, em vários sentidos. E a perseverança, ela é... Eu sou taurino, tá? Ai, perfeito. Dizem que taurino é teimoso. Eu não sou eu. Taurino é teimoso. Taurino é teimoso. Tá, taurino é. Mas, é, eu sei. Eu sou taurina e eu posso dizer que nós somos perseverantes. É, a minha filha... Quando a gente evolui, quando a gente evolui, sai da teimosia infantil e vai para a perseverança, que é o saber esperar, que é isso que eu quero. Sim. O que eu sei fazer de melhor. Eu vou falar essa história mais uma vez. Eu me lembro do meu pai, da minha mãe, minha mãe da Tanara. Meu pai já cantou para subir há alguns anos. O meu pai, ele sempre... Ele criou os filhos de uma forma muito livre. Sempre. E ele sempre falou, faça o seu melhor. Sempre falou isso. Aquilo que você for fazer, meu filho, faça o seu melhor. Muito bom. O que vai acontecer, não vai depender... Faça o seu melhor. Ou seja... Meu pai dizia assim, ó. Não deixa nada para ninguém. É isso que ele falou. Que é exatamente isso. Faça o seu melhor. É. Se vai acontecer, se não vai acontecer, aí o universo também sabe. O resultado está com a minha mão. Eu acho que o Joe traz muito isso. Faça acontecer. Faça o seu melhor. O cara morre. Ele quer dizer, se ele está vestido, ele bate lá em cima, ele olha. Pô, fica aqui não. Porque é lá... Não era isso que eu queria. É. Não chegou a minha hora. Eu tenho que tocar com a Doroteia. Eu tenho que tocar com a Doroteia. Eu tenho que tocar com a Doroteia. Né? Sim. E eu acho que essa é a mensagem dele. Muito bom. E a mensagem, dentro do que você falou, do planeta, o que a gente está vivendo, né? Uhum. Fazer o melhor aí, um pelo outro. Tentar, pelo menos. Está difícil, eu sei. Então, pelo que você gostaria de ser lembrado. A gente tem pouco tempo nesse planeta. Você quer se tornar a pessoa que nasceu pra ser? Não perca seu tempo com coisas que não valem a pena. O que eu estou fazendo? Passe suas horas preciosas fazendo o que vai despertar o verdadeiro você. O você brilhante e apaixonado. Que está pronto pra fazer uma contribuição significativa pra este mundo. Vocês têm alguma cena favorita? Ou algum momento favorito, assim, do filme? Olha, eu vou ser bem sincera pra você agora. Eu não consegui ver o filme. Ah, pode ser da Doroteia. Acho que você fez. Eu amei a cena em que ela conversa com o Joe. Não, essa cena é melhor. Depois dele tocar, né? Quebrar tudo naquele palco. Como diz o Jairzão, não deixou nada pra ninguém lá naquele palco ali. Depois ela fazia, ela conta a história do peixe. É maravilhosa. É uma cena maravilhosa. Que ele fala, pô... Porque, na verdade, tem aquela coisa do... Pô, e agora? Beleza. Agora eu toquei com você. Mas e aí? Não, e aí? Não. O músico é isso. E aí você fazer isso milhões de vezes e cada vez se superar. e você dá o seu melhor, exatamente isso que o Jorge está falando, a cada apresentação. E isso acontece na vida do músico, do artista, a vida inteira. Eu digo do músico, do cantor, porque é isso. Porque é uma repetição, entre aspas, porque nunca é igual, mas é uma repetição dos shows, com aquela banda, com aquelas músicas, com aquela energia, só que nunca é igual. E é isso aí, é você melhorando a cada show que passa. Mas eu não posso dizer a melhor cena, porque eu não consegui ver o filme. Eu estou tentando aqui, mas eu vou conseguir. Olha, já posso te adiantar que essa é uma das melhores cenas do filme. Então, pode pegar ela como favorita, por enquanto. Então, por enquanto, é essa daí, porque eu achei muito incrível dublar, assim. Na hora que ela fala isso aí, você fala, caramba, cara, olha que legal. Ela toda seca quando o Joe vai fazer o teste, ela adora. Dá para ver no olhar dela, ela está adorando, mas ela está com aquela cara de... Não vou falar tanto, não, porque depois esse cara não é tudo isso. E ele é tudo isso, porque ele é perseverante, ele vai atrás, ele quer melhorar, ele quer tocar com ela de qualquer jeito. Então, essa é uma cena muito bacana mesmo. Olha, Cris, é sério, é o meu humor. Eu tenho um medo assim. Eu adoro rir. Sou muito sensível também, mas é uma coisa que eu adoro fazer na vida, é rir. Somos dois. O filme é lindo, o filme é lindo, o filme é lindo, 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 lindo. Mas, eu acho que foi num trailer até, eu não me lembro agora ao certo, que eu já tinha visto essa cena. Logo no início, quando a 22 aparece, ela é apresentada, e aí os vários mentores que ela passa, a Lu vai ver isso daqui a pouco, aí chega a Madre Tereza e fala assim, todos os meus discípulos aqui da Terra eu amei, menos você, você é o meu. Eu odeio, você odeio. Ela fala isso para a 22. Cara, eu acho assim, por quê? Porque mostra quem é a 22 e mostra também que a Madre Tereza de Calcutá é um ser humano e é o banheiro, entendeu? E eu acho que resume bem, em parte, muito do que o filme quer nos falar, da alma, a máscara que cai. E o humor tem muito isso, um humor bem feito, inteligente, sem ser depreciativo, estúpido, ignorante. E esse momento de humor ali é uma cena que me marca, tem várias cenas maravilhosas, várias. O cara tocando no metrô... Maravilhosa essa cena. Quando ele vem... A cena da depressão, quando está lá no mundo das almas e todo mundo deprimido, sem propósito na vida, é linda essa cena. A cena do metrô é uma cena muito marcante, para mim também, aí é o lado sério, porque ele está encarnado no gato, a 22 está nele, começando a conhecer a terra, que ela não quer vir, e tem um grande artista de metrô de Nova York, preto, tocando, cantando, maravilhosa, como tem vários soltos no planeta inteiro, pretos e brancos, homens e mulheres, nos metrôs, soltos por aí, e com aquela caixa do violão, da guitarra, e recebendo as migalhas. E ela olha, fica assim, ela se toca com a música, com a beleza da música, da voz dele. Ele, gato, olha e vê, olha, é um artista como eu. E ela vai lá, ela está comendo, acho que, um rosquinho, um donut. As pessoas colocando dinheiro, aí ela vai lá e coloca a metade do donut. Essa cena, para mim, também é muito forte. É bem... Ela é muito marcante. Para mim também foi. Tem vários, vários. O filme inteiro. Gente, eu queria muito agradecer vocês. Como pessoa que cresceu vendo animações da Disney, dubladas todas, as vozes de vocês vão ficar marcadas na mente de muitas crianças, de muitos jovens que vão ver esse filme. E eu acho que está todo mundo, essa juventude nova está tendo um privilégio de crescer com um filme como esse na memória. É isso aí. Não desmerecendo todas as animações, que todas ensinam muito para a gente. Eu agradeço de verdade pelo trabalho de vocês e saibam que a voz de vocês vai ecoar para sempre. Na mente da sexualidade. Opa, que legal. Obrigada, querida. Obrigada, Tati. Obrigada, Tati. Obrigado. Uau! É a minha vida. Vale a pena mesmo tudo isso só para viver? Pode me ajudar a voltar? Sem chance! Eu estou ali! O que estamos esperando? Não, não, espera! Eu não! Sou! Hum, que estranho. O que foi? 151 mil almas vão para o além todo dia. E não há uma que eu não conte. A conta falhou. Disponível em 25 de dezembro, só no Disney+. Voltei para agradecer você que assistiu até aqui. Agradecer à Disney também pelo convite. Eu amei bater um papo com eles. São pessoas extremamente fortes, extremamente poderosas nas suas energias. E eu fiquei muito feliz de gravar essa última entrevista em 2020. Com essa mensagem belíssima e com essas duas pessoas fenomenais. Obrigada a você que acompanhou todas as entrevistas de 2020 aqui no canal. Foi um ano muito rico para a criação de conteúdo. Muitas empresas, muitas produtoras e streamings abriram espaço para veículos que antes não conseguiam participar desse tipo de conteúdo. E eu sou muito grata de ter conseguido muita gente legal para passar aqui no canal esse ano e bater um papo com a gente e com vocês também. Obrigada a todo mundo que acompanha a gente. Os vídeos não vão parar. Continuaremos tendo vídeo aqui todos os dias no canal. Então continue acompanhando também. Beijos e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho